Então muito bem, vamos lá para o nosso terceiro e último vídeo aqui nesse nosso mini treinamento. Vou falar sobre cada um desses funis. São funis simples para você entender, tem ali a estrutura que você precisa trabalhar e um deles, inclusive, é o que você está passando agora, que é o funil do mini class. O funil do mini class é um PDF, como um checklist, como um tutorial ou um e-book, mais uma sequência de dois a três vídeos. A ideia é que você possa atrair as pessoas para uma conversa mais aprofundada e um tom mais educacional sobre um determinado tópico, sobre um tema específico e você tenha tempo para dar uma primeira aula, para explicar ali o primeiro assunto, para dar os primeiros passos para as pessoas. Então esse funil é simples como vocês estão vendo aqui. Você fala, olha, eu tenho um checklist aqui para vocês com relação a essa meta. Por que é checklist mais meta, tutorial mais meta? Porque via de regra, quando você for vender uma mentoria, você quer ajudar as pessoas a alcançarem uma meta. Então nesse caso específico, você está atraindo as pessoas para você demonstrar um plano, um checklist, um tutorial, um passo a passo, um processo, os pilares. E as pessoas, elas são atraídas inicialmente para falar o seguinte, ah, deixa eu ver esse checklist aí, deixa eu ver esse PDF, deixa eu ver esse material. E elas então fazem um cadastro rapidamente, entra na tua base. E aí você tem tempo então para explicar, apresentar. E na medida que você vai explicando, na medida que você vai ensinando, você vai pontuando. Olha, dependendo do contexto, você precisa tomar a decisão A. Dependendo do contexto, você vai precisar tomar a decisão B. Dependendo do cenário, você vai para a decisão C. Isso começa a criar uma necessidade no público para uma orientação mais detalhada. Você está dando conteúdo, você está dando informações, mas ao mesmo tempo você está deixando algumas lacunas em aberto, que são lacunas do tipo, tá, mas como que eu resolvo isso? Como que eu faço isso? Mas e no meu caso? Então você vai criando a necessidade para que a pessoa converse com você. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou te explicando de maneira aberta e detalhada como que você cria e vende mentoria. Mas, ao mesmo tempo, eu também expliquei que, olha, dependendo do seu nicho, dependendo do seu momento, dependendo da sua oferta, vale a pena você fazer uma mentoria de três meses, em alguns casos 30 dias. Como que você vai saber agora isso? Se você participar de uma mentoria comigo, para que eu possa conhecer o teu projeto, para que eu possa te orientar. Ou seja, você cria desejo pelo conteúdo, mas você também cria necessidade pela validação. Então esse funil, ele é muito legal, porque, acima de tudo, ele entrega muito valor, orienta muitas pessoas e atrai o melhor tipo de cliente para a sua mentoria, que é aquele que fala, entendi o que você falou, gostei, me identifiquei, quero seguir esse plano e gostaria de ter sua ajuda. Por isso que esse é o modelo que você pode trabalhar. Um PDF, mais três vídeos. Essa sequência, entrega na página, você pode entregar tudo de uma vez. Por que eu gosto de entregar tudo de uma vez? Porque a pessoa, ela pode chegar, baixar o PDF e tem lá os vídeos. Ah, vou assistir esse vídeo. Vou assistir esse vídeo. Vou assistir esse vídeo. Ela assiste ao vídeo, ela assiste à apresentação, ela assiste ao conteúdo e ela toma a decisão dela. Ah, legal, isso aqui vai me ajudar. Isso aqui pode me dar um próximo passo, isso aqui pode me dar uma orientação e pronto. Ela já tem ali a apresentação completa. Algumas pessoas gostam de utilizar vídeo 1, depois vídeo 2, depois vídeo 3. Para vender mentoria, eu não acho que é o melhor. Eu não acho que é o melhor para você fazer isso. Pelo menos não com o público frio. Se a pessoa entrou na tua lista, entrega logo de uma vez. Depois, que as pessoas já estão na sua base, aí você pode até fazer algo mais progressivo. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, oferta, escassez. Mas no primeiro momento, para ter um público frio, eu faria desse formato. Tá bom? Então o funil é isso que você está vendo. Entrar, página de captura, tem lá o PDF, o checklist, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E aí você pode levar a pessoa para a oferta direta. Combinado? Show. Funil da Super VSL. Aqui é quando você une esse vídeo de conteúdo. Ao invés de quebrar em 3, você faz um só. E você tira um pouco o peso do conteúdo em si e coloca um pouco mais na oferta. Então seria o equivalente eu chegar para vocês e falar assim. Fala galera, beleza? Aqui é o Nathaniel Oliveira e nesse vídeo eu vou falar sobre a grande oportunidade que é você transformar o seu conhecimento em mentorias que vendem todos os dias. Então nesse vídeo eu vou explicar qual o melhor formato, qual as sugestões de preço que eu dou para você trabalhar, quais são os funis, etc, etc. E como que eu posso te ajudar. Então você já começa com um pitch de vendas. Seria mais ou menos o equivalente ao link da página de vendas, por exemplo, do Escola de Mentores, que provavelmente vai ficar em algum local aqui, que é quando eu faço uma aula mais completa e lá eu já vendo o programa. Então essa super VSL tem conteúdo, tem uma aula, mas é algo mais experimental, é algo mais demonstrativo. Então tem uma mudança no tom. Ao invés de quebrar em 3 vídeos, ao invés de ser um negócio bem com conteúdo mesmo e depois apresentar a oferta, você já está em um cenário que a pessoa já está vendo, que ela está em uma página de vendas. Ela já está vendo todos os detalhes do programa. Ela já pode comprar ali no primeiro momento. Já tem tudo ali meio que estruturado para ela. Então essa é a diferença fundamental. Você está participando de um funil, que é o funil do Miniclass, e você também está vendo, tem aqui nessa página, em algum local aqui, vai ter o link da página de vendas, Escola de Mentores, então você vai conseguir saber como que é esse formato. Eu gosto muito desse formato para quando você tem mentorias que, de fato, as pessoas querem mais essa orientação, esse direcionamento. Então você já consegue ser mais objetivo. Fala assim, olha, eu tenho essa mentoria. Aí o que você pode fazer? Você pode ter várias páginas como essa. Então eu tenho várias páginas do Escola de Mentores, por exemplo, da Mentoria 6 Gistos, que eu só mudo o vídeo. A página é a mesma, a VSL é a mesma, o vídeo no topo eu fico mudando. Beleza? Então você pode ter vários. Já o funil InstaSales é um modelo que você vai predominantemente trabalhar muito, muito, muito forte o teu conteúdo no Instagram. Então, por exemplo, ao invés de entregar esse conteúdo aqui fora do Instagram, eu entregarei isso dentro do Instagram. Então eu faria uma série. Gente, nos próximos vídeos eu vou falar como criar e vender mentoria todos os dias. Eu entregaria essa série lá. Mas o que eu fiz? Eu fui no Instagram, eu fiz anúncios, enfim, falando sobre o checklist. Então essa estratégia aqui é para aquelas pessoas que são mais ativas no Instagram. Que elas vão criar séries. Eu vou gravar três vídeos sobre esse assunto e aí eu levo a pessoa para ver a Super VSL, eu levo a pessoa para conversar comigo em bots, para que eu possa apresentar a mentoria. Então esse funil, ele é aquele funil que ao invés de você entregar 20 minutos de conteúdo, 15 minutos de conteúdo, você vai entregando mini vídeos. 2, 3, 4 minutos, você faz vários. Nos stories você responde as pessoas, você vai ali orientando e aí você então faz uma pegada mais de oferta. Então essa seria a diferença fundamental ali desse processo. Beleza? Show de bola? Maravilha. Então eu falei do mini class, que é essa experiência que você passou. Falei do funil da Super VSL e falei também do funil InstaSales. Próximo, tá? É a estratégia de tráfego. Então você tem três modelos em que você trabalhar. Ou você faz uma estratégia orgânica. Então dependendo do teu nicho, se você for no YouTube, por exemplo, e trabalhar bonitinho ali algumas palavras-chave, já o que as pessoas perguntam muito, você já pode dar esse início. Então a pessoa vê um vídeo, desse vídeo você leva ela para o checklist. No caso, o mini class. Você faz vídeos no YouTube, do YouTube você leva a pessoa para a Super VSL. Você faz vídeos no YouTube, do YouTube você leva a pessoa para o teu Instagram. E lá você vai movimentando e você vai vendendo. Então existe sim ainda um potencial para a venda orgânica de mentoria principalmente. Porque com poucas pessoas você já consegue ele fazer o primeiro movimento. Lembra, eu tenho falado de uma meta de dez vendas de mil reais ou duas vendas de cinco mil reais. Ou cinco vendas de dois mil reais. Então ou dez clientes ou cinco clientes. Dez clientes pagando mil, cinco clientes pagando dois. Então essa meta aqui para muitos de vocês, ela vai ser extremamente viável. Então se você começa ali o orgânico, faz um movimento bem feito, atrai ali seis, 150, 200 pessoas para o teu funil, talvez você consiga já o primeiro resultado. Então sim, alguns nichos você consegue trabalhar de uma maneira mais forte, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais imediata, essa venda mesmo vindo do orgânico. A segunda estratégia é a geração de leads. Aí como eu falei, você pode pedir para a pessoa colocar o e-mail para baixar o checklist. Você pode colocar para a pessoa baixar o e-mail, colocar o e-mail para te apresentar a sua mentoria. Ou você pode criar outros ímãs e as pessoas vão entrar na sua base e aí você pode oferecer a mentoria. O terceiro formato são as micro ofertas. Como por exemplo, livros. A pessoa pode comprar livros, você pode escrever livros nichados, mais específicos. A pessoa compra e depois que ela comprar o livro, você pode então fazer a oferta da sua mentoria. Então essa é uma estratégia para algumas pessoas que já tem alguma outra fonte de lucro rodando. Às vezes você já quer começar monetizando, vai de construir lista. Tem essa opção para você também fazer. Então tem a estratégia orgânica, tem a geração de leads e tem a parte também das micro ofertas. Esse é um modelo muito legal que vocês deveriam levar muito em consideração na hora de fazer essa implementação. Combinado? Fechou? Então beleza, falei da Super VSL, falei do InstaSense, falei da estratégia de tráfego, falei também do Miniclass. Outra, avaliação para mentoria. Eu não gosto daquele tipo de avaliação assim, você gostou, não sei o que e babá. Não é esse tipo de avaliação. A avaliação vai falar o seguinte. Você faz uma antes, então a pessoa preencheu o formulário, você pode falar o seguinte. Olha, me fala quais são as suas grandes metas dentro da mentoria. E uma que terminou é você pedir para a pessoa falar assim, quais foram os maiores ganhos que você teve. Os maiores insights, os maiores aprendizados. Sempre direcione a pessoa para o positivo. E aí, qual é a tua ganha de expectativa? E aí, quais foram os teus grandes marcos? O que você mais gostou, o que mais surpreendeu, o que você mais curtiu? Pronto, você deixa aberto. E no formulário, você pode colocar um espaço para falar o seguinte. Aqui, vou deixar aqui aberto para que você possa fazer qualquer tipo de comentário com relação à mentoria. Deixa aberto, não direciona. Porque às vezes a galera fala assim, o que você acha que a mentoria pode melhorar? Você está pedindo para a pessoa pensar em alguma coisa negativa, para que ela possa pontuar. Eu não acho que é a melhor forma. Então, pede para falar os ganhos e deixe um espaço aberto, neutro, para que a pessoa possa detalhar. Na minha experiência, isso funciona muito melhor. E é aqui que muitas vezes você vai atualizar o conteúdo da mentoria. Poxa, as pessoas gostaram muito disso, vão entregar mais disso. Outra coisa importante é que continuamente você possa trabalhar novos preços para a sua mentoria. É importante que de tempos em tempos você possa mudar a precificação. Para não ficar sempre a mesma mentoria, sempre com o mesmo valor. É legal as pessoas pensarem, poxa, eu fiz essa mentoria na época que era 1K. Hoje está 1.500. Hoje está 2.000. Porque você sempre vai criando novas mentorias. Lembra, você faz a primeira mentoria e você entendeu o que as pessoas mais gostaram. Isso aqui dá para tirar, isso aqui dá para colocar, isso aqui dá para colocar mais. Beleza, vou pegar essa pequena versão e vou criar uma nova. E essa eu vou aumentar. Porque a mentoria, ela tende a ficar mais completa com o tempo. Então você pega algumas versões mais lights e você pode criar novas. Tá bom? Beleza. Então é o seguinte, o que eu quero que você preste atenção. De tudo isso que eu expliquei para você agora, eu quero te colocar dentro de um desafio. E qual que é a minha proposta de desafio para você? É isso que eu falei. 10 vendas de 1K, 5 vendas de 2K. Cara, se você conseguir planejar isso aqui para bater essa meta, vai te ajudar muito. Porque você entra no jogo. Isso começa a te ajudar a ter bons resultados. E é isso que eu vou ensinar no meu desafio. Eu tenho um desafio, eu tenho um material que você pode ver tudo isso aqui que eu te mostrei, de maneira ainda mais detalhada, com muitos bastidores, com passo a passo. Eu respondo as perguntas, eu mostro os bastidores. Enfim, você vai ter a oportunidade de ver esse material, de participar comigo desse desafio, de ter acesso a todos esses bastidores. Porque aqui eu quis te mostrar o que você precisa saber. Agora existe um momento que você pode, então, entender cada um desses detalhes. E lógico, alguns de vocês vão querer ter um momento de mentoria comigo. Então, qual que é o meu processo aqui com você? Eu te atraí para um checklist. Eu estou te convidando agora para um desafio, para que eu possa aprofundar nesse material. E depois você pode avançar em uma mentoria, em uma inversão, em algum próximo passo comigo. Alguns de vocês já estão prontos. Eu vou falar assim, Atreo, cara, eu preciso da sua ajuda para montar a sua mentoria. Beleza, já vem para uma mentoria comigo. Alguns de vocês falam, não, Atreo, eu quero aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, quero tentar fazer. Beleza, mas o meu papel aqui é mostrar para você que existe esse checklist para você seguir. E mais importante, que eu posso te ajudar a colocar tudo isso em prática. Então vai ficar aqui os links abaixo do desafio, os links abaixo da escola de mentores, o link para você conversar com a minha equipe, para que você possa tomar a sua melhor decisão para você dar esse próximo passo e criar o teu negócio como mentor. Eu não estou falando só sobre criar e vender mentoria. Eu estou falando sobre criar uma empresa, um negócio como mentor. Essa é a minha grande meta com você. Combinado? Então é isso. Um grande abraço para você. Fique com Deus. E eu te vejo então no próximo passo. Valeu, tchau, tchau e fui.